O Brasil, e pra você nos quatro cantos do mundo, é hora de comemorar, vibre, vibre muito, torcedor da Lusa! A portuguesa é campeão da Copa Paulista de 2020! Merecidíssimo, Júlio Gomes está de volta, grande Lusa! Você está falando alguma coisa? Eu não tenho palavras aqui. Imagino que você de casa, que está nos acompanhando, primeiro lugar no Twitter, e o Júlio Cortes aqui deve estar muito emocionado também com essa conquista. E a portuguesa levanta a taça e toma olha esse título. Cacá, todo torcedor de futebol, todo, todo torcedor de futebol tem uma coisa em comum. Todo torcedor de futebol acha que é único, que só o time dele ganha sofrido, que só o time dele é roubado pela arbitragem, que só o time dele é isso, que só o time dele é aquilo. Contra tudo, contra todos, todo torcedor acha isso. Agora, eu vou te falar, não tem time mais difícil para torcer do que a Associação Portuguesa de Desportes. Então, para o torcedor da portuguesa que nasce com a gente, comemora muito, que gente merece. Parabéns, Júlio, parabéns a toda a coletividade da Lusa por esse título. Essa imagem que o Bande Esportes deixa, desejando a todos um Feliz Natal. Muito cuidado nessa época de corrida, foi muito claro estar com vocês. Voltamos amanhã, 5 da tarde, tem bola rolando o Bande Esportes ao vivo. Domingo, Júlio Gomes e com Marília Ruiz. Um abraço a todos, parabéns torcedor da Lusa, parabéns torcedor do Marília. Bande Esportes, sempre pelo esporte. Um abraço a todos, parabéns torcedor do Marília.